Essas aqui são as nossas primeiras impressões sobre o iPhone 15 Pro Max e o iPhone 15 normal. Vamos lá, que tem muita coisa para a gente conversar depois da vinheta. Fala pessoal, eu sou o André. Eu sou o Rodrigo. E estamos aproveitando a oportunidade de ter o iPhone 15 Pro Max aqui. E o iPhone 15 normal também, o base. Todos eles estão aqui no estúdio e a gente não podia perder a oportunidade de trazer primeiras impressões sobre esses dois smartphones. Muito voltado também para o lado que a gente costuma falar que não podia ser o e-mail. Que é o lado de produtividade, que é o lado de montar setups. Enfim, trazer isso para dentro do nosso nicho também. Temos aqui o mais topo de linha da Apple, lançado atualmente, que é o Pro Max, a versão maior. Enfim, é o topo de linha atualmente. E o de entrada, vamos colocar assim, que é a versão menor, o modelo que atualiza o modelo mais básico da Apple nesse ano. Sim, exatamente. E, cara, algo que já me chamou a atenção aqui, a gente estava comentando, é a cor dele, né? Porque esse aqui é o modelo verde. Sendo que... Dependendo do jeito que você olha assim, ele está meio branco. É, é muito engraçado porque a coloração verde, a gente consegue vê-la com muito mais facilidade, tipo, nas bordas e na parte de trás aqui na câmera. E, cara, mas o restante do corpo do celular, tipo, na traseira, né? É, não sei, parece muito um... É tão claro, é tão claro que, assim, não vou dizer que é branco, mas é muito claro. Sabe o que me parece? É que eles pegaram a tonalidade, a tinta lá de pigmento... Vai, pega uma foto, grava lá, joga para o Photoshop, você tira toda a saturação do verde. Aí fica assim. Sim, sim, exatamente. Basicamente isso. Mas isso é meio que um problema, vai, uma característica desses modelos de entrada, né? Tanto o 15 quanto o 15 Plus. Porque no 15 Pro Max e no 15 Pro, a gente tem agora um novo material, que é de titânio. Eu vi um vídeo muito interessante de um cara que chama Jerry Rig Everything, que ele desmonta tudo de tecnologia. E, tipo, o que tem de titânio dentro do celular, ele desmontou tudo, tipo, derreteu a liga de alumínio, derreteu não sei o que. Nossa Senhora. Derreteu a liga de titânio, inclusive. E é, tipo, pouquíssimas gramas. Mas, tem titânio aqui dentro. É legal ver, obviamente, esse novo material sendo usado. E ele dá um aspecto, uma... vai, na hora que pega, assim, é diferente. Mas, não sei, porque até a página 2. Porque muita gente vai usar isso aqui com capinha. Eu, por exemplo, sempre uso meus smartphones com capinha. Então, você não vai ter esse tipo de sensação diferente de usar o titânio. Mas ele é muito, tipo assim, segue a linha de construção dos iPhones. As bordinhas aqui da parte de trás ficaram mais, vai, naturais. Não sei. Diferente do que era no 12, no 13, no 14, que era mais reto aqui. Então, pra quem vai usar um smartphone sem capinha, talvez vai ver uma diferença maior. É, eu acho que pra você pegar um iPhone e usar sem capa, você tem que ser minimamente muito corajoso. Que isso, cara? Só um iPhone. Porque, assim, olha, eu não arrisco de fazer isso aí. Esse é do estúdio. Eu, por ser de titânio, assim, eu jurava que a diferença de peso entre eles dois fosse ser muito maior do que realmente é, né? Uma coisa interessante é que esse é o 14 menor e esse é o Pro maior. E eles são muito parecidos em termos de peso. 14, não. 15, no caso. É, 15, desculpa. É o 15 menor. É porque a gente também tá com 14 aqui que a gente tava comparando, né? A gente estamos com 14. É, é, é muito, vai, interessante ver esse tipo de coisa porque quem se incomoda com o peso de um smartphone grande como é o Pro Max, não tem muita justificativa pra achar pelo em ovo aqui porque os pesos estão muito parecidos. Sim, eu confesso que eu tava pensando que essa diferença de peso fosse ser muito maior. E não, no dia a dia, na usabilidade, me parece ser bem aceitável. Uma coisa que mudou nessa geração é que tanto o Pro quanto a versão base tem a Dynamic Iceland, que é a nova, vai, o novo notch da Apple que antes tava limitado às versões Pro e agora tem em todas as, em todos os modelos. Poxa, não sei o que falar sobre a Dynamic Iceland porque é o notch, ele tem toda a parte de hardware aqui pra fazer com que o Face ID funcione, a câmera frontal também tem uns, enfim, tem tudo que precisa pra que essa tecnologia funcione, mas eu não sei, eu tenho sentimentos mistos a respeito da Dynamic Iceland porque é um recorte no meio da tela. Enquanto o S23 Ultra, o S23 Plus e o normal tem só um pontinho ali pra câmera. É, eu acho que essa questão do recorte no meio da tela é uma discussão que a gente tem já desde o iPhone X, né, que foi quando surgiu o notch e eu confesso que eu fui muito contra a ideia do notch, né, no início, mas depois, cara, o Bruno, ele falando aqui, depois que ele começou a usar o iPhone, desde lá da família do X, e ele sempre falou com a gente, cara, depois você não percebe. Não, isso é verdade. E isso é verdade, assim, você tá usando um celular com uma tela que tem o notch e tal, ali nos dois primeiros dias, três primeiros dias, você ainda fica um pouquinho incomodado, mas depois você não percebe mais. Isso é verdade. Eu acredito que com a ilha dinâmica aqui seja igual, mas eu gosto da ideia de você dar uma funcionalidade pra isso. É, pelo menos esse uso do hardware tá bem, vai, conversa muito bem com o software que eles trouxeram funções legais pra essa ilha dinâmica. Talvez isso seja só uma forma de justificar ter colocado... É muito complicado quando a gente tá falando dessas decisões da Apple, assim, porque não faz diferença, de fato, depois de um tempo eu tava com o 12 Pro, que é um recorte muito maior e tudo mais, e de fato não faz uma diferença tão grande. Mas quando a gente... é complicado isso, mas a gente só vê essa diferença tão grande quando a gente compara com topos de linha de outras marcas, como é o caso da linha S23, por exemplo. Não é um problema, mas ela tá aqui e está agora nos dois modelos. Então, tá aí. Mas eu acho que tem uma questão ainda aí, não vou dizer que é um problema, mas eu acho que é uma questão que vale a discussão, que é a câmera que não é tão aparente. Eu confesso que ela é mais aparente do que eu imaginei que fosse, desde quando foi anunciado o 14, que a gente já conversou sobre isso no final do podcast que a gente tinha, a gente já falou sobre essa questão. E beleza, dá pra você ver legal ainda a câmera aqui, só que se você for um pouquinho mais desavisado, você vai meter o dedo em cima dessa câmera e ela vai ficar com marca de dedo. Aí tem que ficar, ó, limpando toda hora pra poder tirar a porta. Dá aquela limpada, entendeu? Então, acho que isso é uma questão ainda de como que a Apple vai fazer ou os aplicativos que usam a ilha dinâmica vão fazer pra realmente mostrar que tem uma câmera ali, né? Pra você acabar não metendo o dedo em cima da câmera. Uma mudança também em termos de design, né? Da construção do iPhone 15 Pro Max, que no caso aqui é só do 15 Pro Max, é a bordinha da tela. Dá uma olhada. Tá bem menor em relação ao 14, né? No caso. Sim, sim, verdade. O do 15 deu... Olha aí, a gente chegou perto aqui e ele pediu pra fazer o compartilhamento de airdrop. Mas não é o caso aqui, a gente ainda não vai falar disso não. Que isso é uma funcionalidade do iOS 17. Mas as bordas estão menores, então quem quer um aproveitamento de tela maior, sem aumentar muito o tamanho do celular, pode ver nessa geração uma justificativa também. Agora vamos lá. Ah, não faça isso. Poxa, é o mais legal. Qual foi a maior mudança de hardware... De hardware não, de construção do iPhone 15 e do 15 Pro Max? O USB-C, até que enfim, né? Até que enfim, mas assim... É aquele até que enfim com um asterisco, né? Que tipo... Apple, por favor, né? É como se a Apple considerasse o 15 um intermediário. Porque traz, apesar do USB-C, apesar de ser um conector USB-C, o mesmo conector, enfim, que a gente usa em computadores hoje em dia e tal, só tem dois pontos... Só usa o protocolo de conexão 2.0, que são taxas de transferência muito pequenas para um smartphone que custa o que custa. Enquanto no iPhone 15 Pro e Pro Max, é o USB 3.0, que vai oferecer, inclusive, a possibilidade de você gravar direto para um SSD. Isso é legal. Sim, isso sim. É uma forma legal de usar esse recurso. Mas, de novo, é o iPhone 15 custando o que custa com o USB 2.0. Eu acho que talvez isso seja uma forma da Apple forçar você a usar o Airdrop. É, pode ser. Porque, querendo ou não, o Airdrop é uma ferramenta de transferência que é boa, é muito melhor do que o Google Drive, por exemplo, que a gente usou por muito tempo aqui. Realmente era sofrível, né? Então, hoje a gente usa outro serviço, mas, enfim, não veio ao caso. Mas eu acredito que a Apple tenha feito isso, pelo menos, com o modelo mais básico para te forçar a usar o Airdrop, sabe? Principalmente se você tem um iPad, você tem um iMac... O ecossistema, né? É, o ecossistema todo. Cara, vai no Airdrop que realmente vai valer muito mais a pena, sabe? Você vai perder muito menos tempo para poder transferir um vídeo, transferir uma foto, enfim. Antes da gente falar de câmeras, só um pedido rápido aqui para vocês, que é muito importante que vocês ajudem a gente aqui no canal Não Podia Ser Um Bem. Então, se inscreve, curte o vídeo, compartilha esse vídeo, se você achar que é relevante essas nossas primeiras opiniões, porque, de fato, a gente não tinha encostado ainda nos iPhones novos. Então, deixamos para gravar o vídeo enquanto a gente tinha esse primeiro contato, essa primeira olhada inicial. Então, dá um like aí para a gente, se inscreve e comenta se esse tipo de conteúdo, se esse tipo de formato aqui é legal também a gente comentar a respeito. E, além do tipo de formato, comenta também o que você gostaria de ver em relação aos iPhones ou ecossistema da Apple para a produtividade, que é o que a gente fala muito mais aqui no canal. A gente fala sobre produtividade, falamos sobre trabalho, home office. Então, se você tem alguma dúvida relacionada a isso, comenta aqui embaixo que a gente vai tirar ela para vocês. Sabe o que pode ser legal? A gente explorar o iOS 17 com as novas ferramentas e como elas podem ajudar na nossa produtividade. Pode ser uma coisa interessante. Mas, deixem nos comentários aí para a gente ver se isso vai para frente ou não. Mas agora vamos lá falar de câmera, porque talvez tenha sido a maior diferença de gerações anteriores para agora. não exatamente sobre a câmera, sobre o aplicativo, sobre o hardware, mas a possibilidade do 15 Pro e 15 Pro Max, por exemplo, oferecerem a possibilidade de gravar conteúdo direto para um SSD e também dar um incremento maior na função de fazer com que o iPhone seja quase que uma câmera com aplicativos. porque acaba virando uma ferramenta para a gente que trabalha com produção de conteúdo e redes sociais. Acaba sendo uma ferramenta de trabalho, uma câmera tão potente com essas possibilidades de gravar direto para um SSD ou da gente ter a certeza de que o vídeo vai sair perfeito, vai sair bom assim. É claro, depende de iluminação, depende de estabilização também, se você sabe gravar ou não, mas ele já permite que a gente tire bastante qualidade com esse hardware. E eu acho isso que é uma geração muito acertadinha, gostei bastante da câmera. O que você me fala? Eu acho que a possibilidade de gravar em SSD aumentou o meu hype muito mais do que as outras novidades. Então, acho que foi até você também que falou no grupo nosso lá sobre capinhas que já viriam com um slot de SSD, né? Um slot, sim, um slot para você deixar um SSD lá. Imagina, teve um youtuber, não sei se eu vou encontrar o vídeo, mas o cara fez um grip com cabo USB ligado em uma casezinha onde ele já conecta o SSD, ele usa ali como câmera, grava o que ele precisa gravar, tira o SSD e leva para o computador e edita. Legal demais isso. Isso é muito legal. Isso é realmente legal. Bom, o que você pediu sobre câmeras, Calmon? O que você quer falar sobre câmeras do 15 Pro, Pro Max, da versão Pro? Cara, eu vou te dizer que a primeira experiência, literalmente a primeira experiência que eu estou tendo com a câmera do 15 Pro Max é agora, que ele é na minha mão. Coloca para gravar aí para a gente ver, Calmon, como é que está a câmera aqui e o nosso cenário. Vamos lá. Não mostra bagunça não, por favor. É, não mostrar bagunça, eu vou tentar, vou tentar. Cara, eu gosto como ele faz a compensação da luz, né? Uhum, isso é legal. Tipo, você vê que quando eu vou colocar lá em cima no... Olha o tanto de fio, meu Deus do céu. Eu vou colocar lá em cima no spotzinho de luz ali, você vê como muda e quando eu boto aqui na câmera, ele faz a compensação legal. Sabe, tem umas caixas ali no canto que eu vou acabar mostrando, mas eu vou colocar lá fora, estou focando lá fora agora. Você também vê que ele... Aí eu volto aqui para dentro em um lugar mais escuro, logo abaixo da cadeira, sabe? É realmente legal isso. Uma coisa legal... Eu já gostava no 14, na real, só que, pô, aqui também, né? Não dá para dizer que não foi uma evolução. No Pro, no Pro Max, sim. Uma coisa, já que a gente está no aplicativo de câmera, é legal mostrar as novas possibilidades de lente. Porque a Apple colocou uma lente virtual no iPhone 15 Pro e no 15 Pro Max. A gente tem a câmera ultra-wide, que é uma das lentes ultra-wide. A câmera principal, a câmera que até aparece aqui, ó, 24... Opa! 24mm. Quando você clica, né? Ele vai mudando essas perspectivas. A lente de zoom virtual, porque ele usa o sensor de 48 megapixels, corta e entrega uma foto de 12 megapixels, se eu não estou enganado. Mas, ainda assim, é 2x, é uma lente de zoom 2x, mas usando a lente principal. Então, é meio que uma fakeada, dá uma roubadinha aí na possibilidade de câmera. Tudo bem. E, claro, a lente de 5x, que é a lente de zoom máximo no 15 Pro Max. Lembrando que no 15 Pro, essa lente de zoom é de 3x. E aqui a gente usa, aqui a Apple está usando o zoom periscópico, que é uma junção de vidros aqui dentro, para você chegar nesse 5x de zoom, sem deixar o smartphone muito gordo, sem fazer essa aproximação de lentes para frente. Então, está um monte de combinação de vidro aqui, para poder trazer essa possibilidade de lente também. Bacana. Enquanto no 15 normal, olha aí, muito legal. No 15 normal a gente tem ultra-wide, 1x e 2x para fazer essas fotografias. De novo, o 2x não é uma lente a mais, não é a terceira lente de 2x. É a lente de 1x com crop virtual no sensor de 48 megapixels para fazer mais fotos, aliás, mais perspectivas de fotos. Assim, qualidade. Eu não vou falar de uma qualidade que não, porque eu acho que a qualidade, no geral, de um iPhone 15 e de um 15 Pro Max já entrega mais do que o suficiente para todo mundo. Mas quando a gente começa a comparar com Samsung, com Huawei, com Xiaomi, aí a gente começa a ver diferenças. E aí, por exemplo, eu vou fazer o convite para a gente dar uma olhada lá no vídeo, da galera dar uma olhada no vídeo do Escolha Segura, onde o Bruno fala dessa comparação mesmo entre iPhone 15 Pro Max e o Xiaomi 13 Ultra. É o 13 Ultra? É o Xiaomi top de linha que tem agora. Eu já ia falar, agora você me pegou, porque eu realmente não lembro. São muitos modelos. São muitos modelos. Bom, fazendo as minhas piruetas aqui com o iPhone. Rapaz, você é muito corajoso, sério. Não, calma, se cair, o Escolha Segura Paz. Ah, entendi. Não, brincadeiras à parte. Eu acho que esse aqui é um vídeo interessante, assim, de primeiras impressões sobre o 15 e o 15 Pro Max. Que, enfim, são aparelhos topos de linha, obviamente. Caros também, obviamente, porque, enfim, Apple é isso aí. Mas a gente está trazendo aqui esse formato diferente de primeiras impressões de um produto que, cara, a gente ainda vai falar bastante deles por aqui, porque dá para falar bastante coisa quando a gente começa a falar de sistema, de produtividade, de montar setups agora que tem a possibilidade de, sei lá, de ligar no monitor externo. Já parou para pensar que você pode montar um quase DeX com um iPhone 15 Pro Max? Olha, a gente pode trabalhar esse daí. Pois é. Não tem a versão DeX, como é a Samsung, né? Não tem a interface, mas ele dá a saída agora de vídeo para o monitor. E aí você pode, sei lá, trabalhar com Apple Notes, com o aplicativo de notas, com, não sei, dá para fazer, dá para brincar. Comenta aqui embaixo se você quer isso. Pois é. Esse aqui foi o nosso vídeo, então, de primeiras impressões dos iPhones novos, 15 e 15 Pro Max. Se vocês gostaram desse formato, deixem aí nos comentários. Não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, seguir a gente no Instagram. E é isso. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Você é muito maluco. Vamos fazer uma foto para a Thumb. Gurei.